Em 2019, o Grand Cursos Online reformulou sua assinatura ilimitada com a inclusão de novos cursos e serviços que deixaram o pacote ainda mais completo e com preço bem acessível. Mesmo assim, eu ainda continuo recebendo muitas mensagens com a seguinte pergunta. Guilherme, vale a pena ou não fazer a assinatura ilimitada do Grand Cursos Online? Para acabar com essa dúvida de uma vez por todas, eu tomei uma decisão. Eu fiz a assinatura ilimitada do Grand Cursos Online e nesse vídeo eu vou revelar para você como ela funciona por dentro. Eu vou abrir a minha área do aluno aqui na sua frente para que você saiba exatamente o que você vai encontrar lá se você fizer a sua assinatura. Assim, você não vai ter nenhuma surpresa, não vai mais correr o risco de comprar e depois se arrepender, beleza? Mas antes de começar eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Então, outra coisa, gostou do vídeo? Achou que o conteúdo foi útil para você? Clica no joinha, dá um like para você, uma coisa simples, uma coisa rápida. Nosso agente aqui do canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá. Eu estou aqui dentro da minha área de aluno e a partir de agora você vai conhecer a assinatura ilimitada do Grand Cursos Online por dentro. Estou aqui na minha tela. Assim que você fizer a sua assinatura e acessar a sua área do aluno, é essa tela aqui que você vai ver. Está aqui em cima aqui. Olá, Guilherme Machado. Logo no começo nós temos aqui a opção, baixe agora mesmo o aplicativo do Grand Cursos Online. Para que serve esse aplicativo? É para você poder fazer o download ilimitado de todas as videoaulas, todos os cursos, para poder assisti-las em seu aplicativo, computador, celular ou tablet, onde e quando quiser ir no modo offline. Ou seja, você vai poder assistir a videoaula no seu computador, tablet ou smartphone, sem gastar a sua internet. É só baixar o aplicativo aqui na sua área do aluno. Continuando, nós temos aqui um painel com diversas opções. Você vai clicar aqui na opção assinatura, acesso total aos cursos. Clicou aqui, a tela aqui é como se fosse uma Netflix dos concursos. Você vai ter aqui a opção de mais de 9 mil cursos em PDF e videoaulas, para você poder assistir. Beleza? Então, os cursos estão divididos por concursos mais procurados, são aqui os cursos top do momento. Tem também os concursos com edital publicado, cursos com edital iminente e cursos com preparação a média e a longo prazo, que são aqueles que ainda não tem previsão de publicação do edital. Agora, como que você faz para se inscrever em um desses cursos, para se matricular em um curso desses? É simples, é fácil e é rápido. Eu vou te mostrar como você faz. Vamos lá, vou escolher o curso aqui. Beleza? Ah, eu quero fazer o INSS. Cliquei aqui no botão vermelho e acesso os cursos. Aqui vai abrir uma tela com diversas opções de cursos para o INSS, desde pacotes completos até disciplina isolada. Vamos lá, eu vou no mais completo aqui, que é o Como para o INSS, técnico de seguro social 2019. Como que eu faço para o rematrícula? Você vai gastar menos de um segundo. Está aqui, ó, favorito. Você clica nesse trelinho que fica na frente do curso. Clicou nesse trelinho, pô, está matriculado. Menos de um segundo se você já fez a sua matrícula, beleza? Vamos lá, não quero mais cursos. É só isso, não. Eu quero me matricular em mais. Qual outro que eu vou escolher aqui? TJDFT. Vamos lá. Quero esse também. TJDFT, técnico de judiciário administrativo. Vamos escrever nesse. Também quero esse aqui. E o NPU para o TJDFT. Quer também. Vamos escrever nesse trelinho, ficou amarelo. Estou matriculado. Mais um, né? Vamos lá. Qual outro que eu vou escolher aqui? Vamos lá. Os cursos com edital publicado. Eu escolhi um aqui agora com edital publicado, beleza? Então, cliquei aqui, está aqui. Vamos lá, qual que eu vou escolher? Banco do Rio Grande do Sul. Vou escolher aqui. E pronto. Cliquei na estrelinha. Estou matriculado, beleza? Agora, como é que eu faço para ter o controle de quais cursos eu estou matriculado? Como é que eu faço para acessá-los? Bem simples. Fica tudo bem organizado. No menu aqui à esquerda, você vai ter várias opções. Você vai clicar aqui em meus cursos. E aqui estão todos os cursos que você está matriculado. Na frente, a opção de assistir as videoaulas ou ler a aula de material em PDF. Vou clicar no primeiro aqui, que é o combo para o INSS. Foi o primeiro curso que eu me matriculei. Cliquei aqui. Primeiro vão aparecer as videoaulas. Os cursos do Brancos da Aula são divididos em videoaulas e PDF. Então, apareceu aqui a primeira matéria do INSS. É decreto 3048-1999. Está aqui a aula 1 dessa matéria. Está aqui a videoaula. E agora eu vou te mostrar alguns recursos interessantes relacionados a essa videoaula. Do lado direito, você tem aqui o caderno de anotações. Você cai negócios antigos de caderno, fica anotando tudo o que o professor fala e esquece. Aqui você faz as anotações no próprio sistema. Beleza? E depois você pode baixar essas anotações para o seu computador. E aqui também tem outros recursos interessantes. Tem um acelerador de vídeo, para você poder aumentar a velocidade do vídeo e assistir a aula mais rapidamente. Você pode apagar a luz para poder destacar somente a videoaula e não ter outras estações. Degravação. Aqui você não precisa anotar como eu disse, anotar tudo o que o professor fala. Não, o grancurso sonário coloca o profissional para anotar para você. E aí depois disponibiliza aqui para você baixar. Tudo o que o professor diz está aqui por escrito. É só clicar aqui e baixar. Também os slides que foram mostrados pelo professor na aula, está aqui para você baixar. Também está aqui. Audioaula. Para você poder, toda essa videoaula, o áudio dela, você pode baixar separadamente. Para você poder escutar enquanto estiver preso no trânsito, dirigindo, ou estiver na academia, ou estiver arrumando casa, tomando banho, o que seja. Você pode utilizar todo esse tempo para estudar o meio das audioaulas. Lembra das anotações que eu falei que você pode fazer aqui? Clicou aqui e você consegue baixar. Beleza? Por fim, também tem aqui o download, que é aquele que eu te falei do aplicativo, para você assistir essa videoaula em modo offline. Continuando aqui, tem os detalhes, está aqui a matéria, todas as videoaulas na sequência. Aqui se você quiser baixar tudo o que eu te falei agora, está aqui na frente. Beleza? E aqui as demais matérias, para você escolher, clicar em Direito Administrativo, estão aqui as videoaulas de Direito Administrativo que você assistir. Ou baixar, se preferir. Beleza? Agora, continuando, como eu disse, além das videoaulas, você também tem o PDF. Então, clicou aqui na aba do PDF. Então, está aqui o PDF da primeira matéria. Então, aqui Direito Constitucional, está aqui a aula 1, que é de Direitos Garantidos Fundamentais. Está aqui o PDF. Você pode vir aqui, clicar nesse botão aqui. E aí, você baixa esse PDF para o seu computador. Esse PDF é seu. Então, você pode estudar onde e quando quiser. Beleza? Então, está aqui o curso por dentro. E agora, eu vou te mostrar alguns recursos interessantes. Ah, só lembrando. Eu posso fazer aqui, meus cursos. Estou matriculado aqui. 1, 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo. Mas não tem limite, tá? É uma Netflix mesmo. Você pode assistir quantos... Você matricular em quantos cursos quiser ao mesmo tempo, sem nenhuma restrição. É uma assinatura realmente ilimitada. Beleza? Mas agora, vamos a alguns recursos interessantes. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro deles, cronograma de estudos. Esse cronograma é dividido por concurso. Por curso, né? Que eu escolhi. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com o combo para o INSS. Vou te mostrar como funciona esse cronograma. Vou clicar aqui em acessar cronograma. Vai abrir essa página. Como eu ainda não criei nenhum, eu vou clicar no botão vermelho e criar cronograma. E aqui, eu vou poder montar o meu cronograma de estudos. É muito, realmente muito interessante. Gostei muito dessa ferramenta. Eu nunca tinha visto nada parecido. Então, está aqui. Dias e horas. Estão aqui os dias da semana e o número de horas. E aí, você vai preenchendo aqui. No domingo, por exemplo, eu posso estudar duas horas. Na segunda-feira, posso estudar quatro horas. E assim vai. Você vai preenchendo aqui de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua rotina. E aí, você vai vir aqui na sequência. Vai marcar quais matérias você quer estudar. E aí, você no final, você vem aqui, clica em montar cronograma. E aí, o sistema vai te entregar tudo mastigado. Vai te entregar um cronograma personalizado, de mão beijada. Tudo prontinho. Está ali só para você seguir. Você vai saber quais matérias você tem que estudar cada dia da semana. E quantas horas você vai te dedicar a cada matéria. Isso ajuda muito. Planejamento e organização em concursos públicos são fundamentais. Mas nem todos sabem fazer aqui, não. Aqui, o sistema faz para você. Outra ferramenta muito útil. Questões. Esse também é um diferencial do Branco Curso Online. Você, clicando aqui, você tem acesso à rota dos concursos. Que faz parte do pacote da assinatura limitada. Não precisa pagar mais nada por isso. Então, você vai ter acesso a um banco. Com mais de 920 mil questões de concursos e exame da OAB. Está aqui a tela da rota dos concursos. Você seleciona aqui o órgão que você quer. O nível do cargo. A banca. Enfim, você vai montando aqui o seu planejamento. E aí, o sistema vai te mostrar as questões direcionadas para o seu concurso. Específico para os concursos que você vai prestar. Beleza? Continuando aqui. Menu do lado esquerdo. Monitor de desempenho. Também é outra ferramenta muito interessante. Também é dividido por concursos. Você vai monitorar o seu desempenho nos cursos. Quanto que você já fez, já evoluiu nos cursos. Vou te mostrar aqui na prática. Olha só. Como para o INSS. Então, está aqui. O curso tem 341 vídeo-aulas. Agora, à medida que você for assistindo as vídeo-aulas, ele vai falar aqui qual é o percentual de conclusão por matéria. Tem aqui todas as matérias do curso. Então, à medida que você vai assistindo as aulas, ele vai te falar. Você já concluiu 30% do curso, 40% do curso, 40% dessa matéria aqui, você já concluiu 60%. E aí, você pode se organizar. Você vai saber exatamente o quanto você já estudou e o quanto que ainda falta para estudar. Outra ferramenta muito útil. Tem também o percentual de conclusão em relação ao total do curso. Por matéria e total do curso. Beleza? Então, agora você viu o monitor de desempenho. Tem outra ferramenta aqui. Controle de curso. Como que funciona isso? Aqui você vai... Está aqui também sempre divididas as ferramentas, todas divididas por curso, tá? Vamos lá no como para o INSS. Cliquei aqui no botão azul, lista de inclusão. E aí, você tem aqui todas as matérias. Vamos lá. Vou clicar aqui primeiro direito presidenciário. Aqui você tem todas as aulas, o assunto de cada aula, a duração de cada aula e a data de inclusão dessa aula. Então, você vai saber se a aula é nova ou não. Está tudo aqui, bonitinho, tudo muito organizado, tá? Para você ter total controle sobre os seus estudos. Dando sequência, outra ferramenta muito boa, fórum de dúvidas. Aqui, você vai poder tirar todas as suas dúvidas diretamente com os professores e também vai poder aprender com as dúvidas de outros alunos postados e os professores responder. Vamos lá. O fórum de dúvidas também é dividido por concurso, tá? Por curso, né? Que você fez e também por videoaula. Você assistiu determinada videoaula e ficou com dúvida? Você envia sua dúvida em relação àquela videoaula. Leu determinado PDF e ficou com dúvida? Você pode enviar sua dúvida em relação àquele PDF. Vou te dar um exemplo aqui, fórum de videoaulas do INSS. Cliquei aqui. Logo aqui, você vai poder ver as dúvidas enviadas por outros alunos. Eles enviaram e o professor respondeu. Você pode ver aqui, ó, que essa pergunta, por exemplo, sobre auxílio e reclusão, foi enviada pelo aluno no dia 3 ou 2 de 2019, às 17 e 19. Foi respondida pelo professor no mesmo dia, cerca de uma hora e pouco depois, tá? Então, assim, respondem e respondem rápido. Então, você pode aprender com outros alunos com a dúvida deles. Mas também pode enviar a sua dúvida. É só clicar no botão direito aqui, virem, façam uma pergunta. Você escolhe a matéria, tá? Ou o professor, quem quer matéria, o professor, vamos lá. Aqui a gente chama a dúvida de direito administrativo do INSS. Tem aqui todas as aulas de direito administrativo. Vou clicar aqui, eu tô com dúvida na aula 3. Cliquei aqui. Pronto. Vou clicar aqui, ó, INSS. Vou mandar minha pergunta em relação à aula 3. E o professor vai responder lá no fórum. E você vai tirar a sua dúvida rapidamente. Continuando. Temos aqui também a opção do atendimento online, tá? Não quer falar com o jacuzão online, aconteceu algum problema? Não fica desesperado. Tá aqui, ó. Ficou aqui. Você vai ver que tem aqui um telefone pra poder entrar em contato diretamente por telefone. Isso é um grande diferencial de alguns cursos. Não disponibiliza contato telefone. E aí você também pode enviar a sua mensagem por e-mail. E ela será respondida em até 3 dias úteis, beleza? Continuando aqui, também tem o mural dos sonhos. Que é uma ferramenta muito legal pra se motivar, se manter motivado durante seus estudos. Aqui você vai adicionar quais são os seus sonhos. Você digita o meu sonho aqui, ó. Primeiro, meu sonho é passar no curso do TRT, por exemplo. E aqui você coloca uma imagem bacana do TRT. Depois que eu passar, é essa casa aqui. Eu quero comprar essa casa. Coloca a foto da casa que você quer comprar. Depois que eu passar, eu quero comprar um carro. Coloca a foto do carro que você quer comprar. Tem muita gente que coloca foto de contra-cheque de outras pessoas que já trabalham no órgão. Então, tudo isso ajuda muito a motivar. Você vai sempre bater o desânimo. Vem aqui e se lembra do porquê. Seguindo em frente, porquê você deve continuar estudando, beleza? Então, essas são as principais ferramentas aqui da sua área do aluno. Então, se você quiser voltar aqui, você clica aqui no menu. Sempre navega pelo menu do lado esquerdo. Vem de volta aqui pra área do aluno. Você vai ver que eu tô matriculado em 4 cursos. Posso me matricular em quantos eu quiser. Ao mesmo tempo pra me matricular, clico aqui em assinatura. Vem aqui, escolhe o curso. Clica sobre o curso. Escolhe aqui qual o pacote que você quer ou disciplina. Marcou a estrelinha. Pronto. Tá matriculado em menos de um segundo. E você tem acesso a todos os cursos aqui. Beleza? Mas calma que não é só isso. Além de todas as ferramentas que eu te mostrei, eu te falei das novidades que eles lançaram em 2019, que deixaram o pacote muito mais completo e com um ótimo custo-benefício. Quais são as novidades? A partir de agora você vai ter acesso a mentorias diárias ao vivo. A rota da aprovação. São indicações de como utilizar os diversos caminhos pra sua aprovação. Os professores vão te pegar pela mão e te guiar desde o começo até a aprovação. Quais são os caminhos, atalhos que você pode pegar pra ser aprovado mais rapidamente. Cursos rota final. São aqueles cursos de reta final, né? Pós-edital. Você também vai ter acesso aos cursos Rota 66. Que são o quê? Cursos para alunos mais avançados, tá? Aqueles cursos bem difíceis, bem puxados, pra você que já tá em um estágio mais avançado. Você também terá acesso a mapas mentais. Simulados semanais. Inéditos e exclusivos. Projeto Todo Mundo Pode Quebrar a Banca. São cursos de questões comentadas voltadas para bancas específicas, pra você conhecer as bancas a fundo e se livrar das famosas pegadinhas. Também os flashcards. E assinaturas para todos, que é um projeto para alunos de baixa renda, pra que todo mundo possa ter acesso a essa assinatura. Se você preencher os requisitos e enviar a documentação, ficar realmente comprovado que você tem uma condição social não muito boa, que não você paga o valor normal da assinatura, você vai ter acesso a essa assinatura com um preço simbólico, um preço muito pequeno, acessível pra qualquer pessoa, tá? E por fim, todo mês terá uma novidade na assinatura ilimitada. Então você trai mão do pacote que é sempre atualizado. Eles vão sempre acrescentar coisas novas e por isso que eu acho que realmente essa assinatura ilimitada do Gran Cursos Online, que eu chamo de Netflix, vale a pena, principalmente se você for prestar mais de um concurso público. É só fazer as contas. Supondo que você vai prestar três concursos, INSS, Polícia Civil do Espírito Santo e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aí, se você for comprar esses cursos separadamente, vai sair muito mais caro. Outro exemplo, aqui, por exemplo, faz concurso de TRT. Nós temos 24 TRTs no país. Imagina, cada vez que sair um edital de TRT, você tem que comprar um curso novo. Você vai pagar muito mais caro. Aqui não. Se você ver a sua assinatura, durante o prazo da assinatura, que é de um ano, você vai ficar tranquilo, sem ter que colocar a mão no bolso. Sair um edital, dois, três, cinco, dez editais, não importa. Você já tem acesso garantido ao curso, não vai ter que gastar mais nada. Por isso que o custo-benefício dessa assinatura é muito bom e está fazendo muito sucesso na área de concurso público. Beleza? Agora, não sai daí, que eu vou te dar uma dica que vai garantir que você faça a sua assinatura ilimitada do Gran Cursos Online. Se você se arrepender, você não vai perder dinheiro. O seu risco de perder dinheiro vai ser zero. Fica aí comigo rapidinho, que eu vou te dar essa dica agora. Agora que você já conhece a assinatura ilimitada do Gran Cursos Online por dentro, eu tenho certeza que você chegou à conclusão que vale a pena, sim. Mas se ainda assim você ainda está inseguro, ainda está na dúvida, não tem problema. Você pode fazer a sua assinatura sem medo, porque o seu risco de se arrepender e perder dinheiro, ficar no prejuízo, é zero. Por que eu estou falando isso? É porque o Gran Cursos Online oferece na assinatura ilimitada a chamada garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Como que funciona isso, Guilherme? Vamos lá, vou te explicar bem rapidinho. É o seguinte, você faz a sua assinatura ilimitada se no prazo de até 30 dias após a compra, você não ficar satisfeito, achar que não foi útil para você, não tem problema. Pede o cancelamento, entre em contato com o curso, fala, não gostei, quero cancelar. Os caras devolvem todo o seu dinheiro sem burocracia, sem perguntas, não tem pegadinha, você só precisa fazer a sua solicitação no prazo de até 30 dias após a compra, os caras devolvem todo o seu dinheiro. Eles confiam tanto na qualidade da assinatura que eles assumiram o risco e o seu risco de perder dinheiro é zero. Se você quiser fazer a sua assinatura agora e começar hoje mesmo a ter acesso a mais de 9 mil cursos, a mais de 900 mil questões de concursos, entre outros serviços, é só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição e aí você pode fazer a sua assinatura com a garantia de satisfação com o seu dinheiro de volta. Então é isso, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo, não esquece, clica no joinha, dá um like, um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.